Olá, meu povo! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui preparando uma misturebazinha para o meu ranguinho, ok? Temos que aproveitar tudo que tiver em casa. Tem um legumezinho, faz aí uma misturinha e já é uma mistura, né? Vamos aproveitar tudo, 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 tudo. Então, folhinha de mato e na fim da feira, fim da feira tem muitas coisas bacanas, tem muita coisa em continha, porque final de feira, né? Então já viu, né? Então hoje quero estar trazendo aqui um omelete de cenoura. Olha só que maravilha! Olha só! Pode ser panqueca, como você achar melhor. O importante é estar com uma mistureba. Aqui eu coloquei dois ovos, deixa eu abaixar aqui, por gentileza, meu povo lindo, vamos lá. Não despenca, meu celular. Aqui tem, olha, dois ovos. Tinha umas fatias de mussarela e presunto na geladeira. E aproveitei, piquei no meio, coloquei aqui uma metade de uma colher de sopa de manteiga. O queijo não precisa pôr, porque já está com a mussarela aqui, né? Já está com a mussarela aqui, para dar aquele sabor gostoso. Depois aqui também coloquei coentro. Eu gosto de colocar salsinha, mas não tinha, então vai o coentro. Uma pitadinha de tempero baiano. E uma pitadinha de orégano, ok? E aqui está minha frigideira já com um pouquinho de manteiga, ou azeite, como você quiser. Coloquei minha frigideira, infelizmente o Terafal já foi, espero que não grude. Ok? E vamos estar fazendo este omelete para o rango de hoje. Pois então, meu povo, aqui está o meu omelete, aqui olha. Hum, está um cheirinho bom. Fumacinha, ó. Belezura pura, meu povo. Aqui, ó. Você aí que às vezes fala assim, hoje eu estou sem misturinha. Tem um pedacinho de cenoura, tem um chuchu, tem um abobrinha, tem uma xicrinha de farinha, tem sal, que é o que dá sabor ao nosso alimento. Tudo de bom. Não precisa ter muita coisa não. Olha aí, ó. Um omelete para três pessoas, ou quatro, como for. Certo? Como tanto que a pessoa comer. Minha frigideira, como não está boa de aderente, então grudou um pouquinho aqui, formou um buraco aqui, mas o importante é que ninguém vai comer inteiro. É ou não é, meu povo? Então é isso aí, meus abençoados. Que Deus abençoe a todos. Que vocês, ó, não se esqueçam daquele likezinho, o comentário e assistir, né? O videozinho, os comerciais, para dar uma forcinha aí à minha, à sua e à minha gracinha franco. E até o próximo vídeo, assim querendo o nosso Deus. Beijos, meus queridos. Que Deus abençoe a cada um de vocês neste dia.